Quantas noites você passou pelo deserto e não negou o nome de Jesus levando a sua cruz, vencendo tudo nos passos de Jesus. Pois a raiz cresceu e você floresceu, e frutos a gente pode ver na sua vida e no seu viver. Pois você pra mim é um exemplo de quem serve a Deus. Quantas noites você passou pelo deserto e não negou o nome de Jesus levando a sua cruz, vencendo tudo nos passos de Jesus. Pois a raiz cresceu e você floresceu, e frutos a gente pode ver na sua vida e no seu viver. Pois você pra mim é um exemplo de quem serve a Deus. Aleluia! Amém!